Eu acredito que tudo o que temos é para a vida Eu acredito que toda entrada tem saída Não há bem que não acabe, nem mal que passei perdoa Mas eu não quero amor eterno, só quero que ele perdure You got me Me jankam este procura Eu sou meu e a bom jeito, minha jeito Me sabe uma nota encaixar Vida sem bom tortura Se o amor é defeito, não é um pecado perfeito Em teu abrigo o coração, na real vou te amorar Vou te medo e te ilusão, mas não me vou poder confiar Com o teu amor é que eu vou duvidar Boa é tudo na minha vida Acredita Com o teu ser bom companheiro Tudo com o teu tempo eu acredito Acredita Com o teu tempo eu acredito 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 E acreditar E ainda vou te enduvidar Duvidar E cada momento que não tem direito Não está bem marcado Com o meu coração Na real ou te amora Não tem medo e te ilusão Mas nem vou te confiar Beba Com o teu amor E acabou duvidar Vou ver tudo na minha vida Acreditar Com o teu ser bom companheiro Tudo com o teu pedido Vamos acreditar Acreditar Com o teu cajão Não é bom lodo Lá é tudo a minha passada Tudo com o teu pedido Vamos acreditar 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 As vezes penso que és minha alma gêmea Mas pra alma gêmea A gente choca demais Não sei se temos algo em comum, mas espera Nem todos gêmeos são iguais O mestre pôr de conta com mim Dei-me um voto de confiança, baby, confia na mim Pois que esse de nós, o futuro é mami E esse sentimento é verdadeiro, o quanto é médio É sobre o que acredita Acredita Aconteceu ao companheiro Tudo conta a perdida Acredita Acredita Aconteceu ao companheiro Onde você está, o quanto é médio Agra você está, o quanto é médio Tudo conta a perdida Acredita 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 Amém.